Comi todo mundo, e o vazio continua. O vazio continua, e agora eu começo a olhar para as outras coisas que eu não fiz, que foi ter um filho, porque mesmo que o cara que tenha filho às vezes com uma mulher aleatória, não é a mesma coisa quando ele cria, que ele está junto e mora em família, sabe? Eles me falam isso, não é a mesma coisa, Mari. Porque meu filho está lá na casa da mãe, não cria, a criança sai de dentro da mulher, né? Então é outra relação. O homem, a paternidade ele constrói com a convivência com a criança. Então se tem essa vivência distante, ele não sente da mesma forma. Então pesa do mesmo jeito, mesmo aquele cara que teve um filho perdido lá com a bruca que ele comeu na festa, não importa. Então chega ali nos 40 a mais, bate o arrependimento, pô, peraí, já fiz tudo, mas parece que o vazio continua. Então assim, aí eu trago, que é um posicionamento meu, a importância da família. Porque no final das contas, nada, nada, nada tem mais valor do que quem você tem. Das relações que você constrói, das memórias que você constrói ao lado das pessoas que você ama, o impacto que você gera na vida das pessoas que você ama, o quanto que você colabora. Tu diria que a felicidade tem a ver com essa construção? Eu acho que a felicidade tem a ver com essa construção. Eu acho que a felicidade tem a ver com essa construção.